Hoje ela me ligou, disse que sente falta De quando ela colava todo dia na minha casa E ainda me falou que tá impressionada Que eu tô diferente, que quer ser minha namorada Meu bem eu vou pensar, talvez até aceito Se quer ficar comigo vai ter que ser do meu jeito Mas o que eu quero mesmo menina é te dizer Que eu vou ser de todas, não apenas de você Não te prometo amor, escuta aí menina Só posso prometer que vai ter muita putaria E me faça um favor, traz as suas amigas Só pra gente fuder 24 horas por dia Não te prometo amor, escuta aí menina Só posso prometer que vai ter muita putaria E me faça um favor, traz as suas amigas Só pra gente fuder 24 horas por dia Hoje ela me ligou, disse que sente falta De quando ela colava todo dia na minha casa E ainda me falou que tá impressionada Que eu tô diferente, que quer ser minha namorada Meu bem eu vou pensar, talvez até aceito Se quer ficar comigo vai ter que ser do meu jeito Mas o que eu quero mesmo menina é te dizer Que eu vou ser de todas, não apenas de você Não te prometo amor, escuta aí menina Só posso prometer que vai ter muita putaria E me faça um favor, traz as suas amigas Só pra gente fuder 24 horas por dia Não te prometo amor, escuta aí menina Só posso prometer que vai ter muita putaria E me faça um favor, traz as suas amigas Só pra gente fuder 24 horas por dia